Vamos de City Hatchback na sua versão Turing, topo de linha Gente, olha que legal o design desse carro O novo City Hatchback E o New City Hatchback na sua versão Turing Gente, hoje a gente está aqui a bordo do Honda City Hatchback Aqui na Honda Rayasa em Rio das Ostras no Rio de Janeiro E a gente queria agradecer demais Em primeiro lugar a gente queria agradecer a Honda, a Honda Rayasa De Rio das Ostras no Rio de Janeiro aqui na Zen E agradecer em especial a nossa consultora Cristiane E a toda a equipe que atenderam a gente aqui mais uma vez Com o maior carinho e possibilitando a gente estar trazendo Esse conteúdo tão bacana aqui no canal Filmando esses carros lindos que estão aqui E lembrando gente, se você tiver interesse nesse Honda Nesse City Hatchback que está top Ou em qualquer outro veículo da Honda Entre em contato aqui com a Honda Rayasa Em Rio das Ostras no Rio de Janeiro Com a nossa consultora Cristiane Com certeza ela vai ver uma excelente oportunidade para você E bora que eu estou dentro para conhecer esse veículo Gente, olha que legal o design desse carro O novo City Hatchback New City Hatchback Na sua versão Turing Topo de linha E olha que conjunto lindo Lindíssimo Lindíssimo Os sensores Câmera de anjo Ainda o limpador Esse aeropólio integrado Com o brake light E a antena chata Cara, e olha que cor Que cor bacana Super diferente essa cor Tá lindo demais esse carro E olha que lateral linda Começar pelas rodas Lindíssimas Olha que pneu aqui Realizente Lindo demais É muito bonito Quando você vê o carro assim Todo cuidado Num churro Lindo demais A roda biton Muito, muito, muito bonita Grandona Diamantada Linda demais Retrovisor Na cor do veículo Com a seta integrada O sistema Lino ótico Já mostro pra vocês Lá dentro As maçanetas Na cor do veículo A coluna Em preto fosco A antena shark Com o aeropólio Linda demais Que cor Cara Que cor legal É um cinza Mas é um cinza Assim Diferentão É um cinza De canetinha Linda demais Gente É um cinza Que parece um pilô Linda demais E olha só A frente Olha esse conjunto Ótico Que coisa linda Parece o do City Sedan Que eu vou deixar aí No card No final Pra vocês A neblina Tudo É um carro Completíssimo Completíssimo Um design aqui Super bacana Lembrando que é diferente A gente gravou Aqui esse carro Que eu vou deixar No final Pra vocês No sedã Ele é aqui Com a grade Em linha reta E no caso Aqui Faz a comenda No hatchback No hatchback Cromadaço Com linhas bem acentuadas Lindo Lindo esse carro Lindo esse carro Que real são bastante Maçaneta cromada Os controles aqui Retrovisores Elétricos Com rebatimento Trava de estrava O sistema O sistema de som Aqui o alto-falante Aqui a saída de ar Olha que legal Detalhezinho Do alto-falante Lindo E aqui tem O botão dos sensores Esse eu acho Que vocês não vão ver Eu fiz o teste Lá no Dá pra ver Ali na coluna Dá pra ver um pouquinho Tá vendo? Na coluna do meio E esses faróis Eles são automáticos Com sensor crepuscular Tem a regulagem De altura Olha que linda Saída de ar Com esse detalhe Em volta Muito bonita Ela faz um ângulo Assim E sai pra frente E pra cima As alavancas São muito bonitas E que volante Legal Com uma pegada Super esportiva Que uma costura Linda Linda demais Eu sou uma grande fã Desse interior Honda Eu acho que eles Têm uma classe Um refinamento No interior Uma beleza Às vezes Até o lugar Que tem poucas coisas Ele tem Uma classe Que realça Uma característica Uma personalidade Muito Dos carros Da Honda É um detalhe Que cresce Tudo Que refina Olha esse Black Piano Aqui Por exemplo Essa linha Que solução Linda Que encaixe lindo Fica a parte de cima Com a de baixo Que também É esse couro Aqui com costura De uma qualidade Legal Sabe Tudo com uma qualidade Bacana Aqui onde tem o plástico Ele encaixa De uma forma Que isso aqui Realça o Black Piano E o conjunto Fica maravilhoso A central Tá lindíssima Toda inserida Eu particularmente Gosto mais Dela inserida No painel Do que da flutuante A gente vê Mais o tipo Flutuante Mas eu Realmente gosto Mais quando ela É inserida No painel Eu acho mais bonito Claro que Às vezes Se for um tamanho Muito grande Para cima Ela acaba ficando Um pouquinho Para fora Mas quando é Assim inserida Eu acho Bem mais bonito Voltando ao volante Olha que legal Aqui os botõezinhos Tem um detalhe Ainda em Black Piano Em volta Um contorno Aqui esses botões Tem aqui No meio Olha que bacana Você Tem o O menu inicial Aqui tem Comando de voz Para atender ligação Tem aqui Do piloto automático Do assistente Da permanência em faixa E olha que painel lindo Eu vou desligar E ligar de novo Para vocês aqui Terem uma ideia Do quanto Ele é bonito Está vendo Ali dá para ver O ponteiro Vou ligar Está vendo A parte que é analógica E a parte que é digital Na esquerda É a parte digital Que coisa linda Muito Muito bonito Aqui é central Vou conferir Se está Sem volume Que ninguém quer tomar Aqui um problema De direito autoral Compatível com Android Auto Apple CarPlay Aqui os ajustes É o mesmo tipo de central Que a gente mostrou No sedã E que também A gente gravou Também No HR-V Aqui a gente tem Lista de dispositivo Lista de dispositivo Deixe eu voltar Que está vendo Ali o retrovisor Para você No caso Tem um assistente Em melhorar O ponto cego Quando eu coloco Aqui a seta Coloquei a seta Olha a imagem Que bacana Automaticamente Quando eu coloco A seta Para a direita Ela me direciona A imagem Que você No caso Tem toda A sua lateral Da direita Olha a amplitude Dessa imagem O quanto isso Dá segurança Top demais É o sistema Honda Lane Watch O ar digital Ele tem um design Bem bonito E ele não é Dual zone Mostrando aqui Para vocês O detalhe Do câmbio O botão Eco O câmbio Que manopla Em couro Ele traz Os paddle shifts Aqui no volante Versão touring Mostrando a parte De cá E a profundidade Para vocês Ele não Traz forro Traz uma profundidade Aqui Resolva Até mais largo Menos profundo O descansa de braço Bem bonito Com a costura Acompanhando aqui O modelo do banco E olha que top Esse modelo aqui De banco Ainda tem aqui A parte de cima Um detalhezinho Garantindo mais Esportividade O modelo O volante Muito Muito bonito Tem aqui Tem aqui Vamos olhar Vamos olhar aqui A lavanda Ele tem Regulagem Peraí Deixa eu puxar aqui Aqui ó Profundidade E altura Completíssimo Perfeito Esse veículo Esse veículo Esse veículo Traz ainda O motor Ivetec 1.5 Com injeção direta Ele combina Alto desempenho Com baixo consumo De combustível E uma menor Emissão de poluentes Ainda Conta aqui Com o câmbio Do tipo CVT E simulando Sete Marchas E de mão Convencional E a chave dele É essa chave De cá Presencial Lembrando que Essa central Multimídia É de 8 polegadas E o cluster Aqui O painel De instrumentos É de 7 Com alta definição Mostrando Ele vem Que vem Lindíssimo Esse carro Vem com Sistema Sensing De alta tecnologia Em segurança Conferindo Ainda Estrutura De deformação Progressiva Alarme de segurança Com imobilizador Freios ABS ABD Sistema De assistente De estabilidade De tração Assistente De partidas Em aclíveis Alerta De frenagem Emergencial Seis airbags Frontais Laterais De cortina A câmera De ré Ela traz A visão Com as linhas Dinâmicas Que é super legal Aqui tem Um alerta De pressão Do pneu O sistema Honda Lane Watch Que já mostrei Para vocês As lanternas Em LED E o mais Interessante Que o piloto Automático É do tipo ACC É o piloto Automático Adaptativo Com frenagem Automática A gente A gente pode A gente pode Ainda destacar O ACC Ele mantém A distância Segura Em relação Ao veículo Da frente Você tem Ainda O sistema De assistência Automática Do farol Alto e baixo Que vai Moldando De acordo Com a situação Para você Não estar Jogando o farol Na cara De ninguém E o sistema De acionamento Dos freios Ao detectar Uma possível Colisão frontal Ele tem O objetivo De mitigar A acidente O sistema Road Departure Mitigation System Ele detecta A saída Da pista E ajusta A direção Com o objetivo De evitar A sua evasão Em possíveis Acidentes É o assistente De permanência Na faixa A porta Aqui traseira O acabamento Para vocês Plástico duro Aqui o couro Aqui ainda tem Um plástico Uma saneta Tromada Os bancos Têm um acabamento Bem legal Aqui as portas Oi Aqui as portas Tem atrás O porta revista A saída De ar Para trás Bem legal E O espaço Aqui Muito bom Lembrando Que está confortável Demais Que eu tenho Quase 1,80m Olhando aqui Para cima Olha que legal Ó Vou ficar retinha Eu acho Entre 4 e 3 Mas mais Para 3 dedos Do que para 4 E Não há quebra-mola Que me atinge E o espaço Aqui O conforto É bem legal Eu até Mostrei para vocês No HR-V E nesse carro Diferentemente Do que aconteceu No sedã Essa parte Aqui do meio Ela é um pouco Elevada O que realmente Para sentar aqui Me causa um certo desconforto Curioso Porque o banco É maravilhoso O conforto É total Nas extremidades Mas aqui No meio Para a pessoa Assim Do meu porte Aqui do meu tamanho Não deu muito certo Não Aqui O vão é baixinho Também não chega A incomodar Perfeito O que realmente Me incomodou Foi só Essa altura Pronunciada Aqui no meio Ele é Na questão Do rebatimento Aqui Ele tem O descanso De braço Excelente Acabamento Perfeito Lindo Bipartido Excelente Só achei Realmente Isso aqui Alto Se a pessoa For sentar Aqui no meio Por exemplo No nosso caso Não faria A menor diferença Porque Somos só nós dois Então Caso Porventura Um dos dois Sentasse aqui atrás Não ocuparia Essa parte Do meio Mas ela Dá a sensação De ter o conforto Extremo Máximo Aqui Para Duas pessoas Mas aqui No meio É realmente É realmente A parte De sentar Que interfere De encostar Não Isso aqui Tem uma explicação Tá gente Aqui E é o Magic City Esse desenho É uma tecnologia Aqui da Honda Que é Para que você Possa Tá fazendo Um rebatimento Diferente Dos bancos Então Tem quatro Posições Que você Combina o banco Dá para você Carregar uma Prancha de surf Aqui dentro Então você Configura De modo Diferente Para levar E essa parte Aqui elevada Ela faz parte Desse conjunto E olha que bacana Aqui o selo Categoria A Fazendo na cidade 9.1 no etanol E 13.3 na gasolina E na estrada 10.5 no etanol E 14.8 na gasolina Bem econômica As rodas São aro 16 E você tem O conjunto Full LED Aqui na frente Olha que conjunto Lindo Lindo demais Tá negrinho E vou mostrar Lá atrás As lanternas Também Em LED Lindíssimas Lindíssimas E olha que lindo Nosso motor Aqui 1.5 IV-TEC Com injeção direta Amando Distância Lindo demais Entregando aí 126 cavalos De potência E 15.5 kg E 15.5 kg Forçamento De torque Na gasolina E 15.8 kg Forçamento De torque No etanol Lindo demais Lindo demais Está disponível Em oito cores Lindíssimas E destaque Para o cinza Que está Maravilhoso Lindo demais Uma cor Super diferente Super chamativa E aqui A mala 268 litros De capacidade Com iluminação Um acabamento Legal Abertura Boa E Vamos ver Como ela Fecha Na classe E esse daqui É o carro Que eu vou deixar No final Do vídeo Para vocês Para poderem Estar conferindo Com a gente E conhecendo Tudo Sobre esse City Sedan Touring Que a gente Também gravou Eu vou deixar Esse E aquele HRV Branco Novo HRV Que está lá No fundo Lindo demais E Mais uma vez Agradecendo Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Olha que lugar Lindo Ai gente O preparo de hoje Vai ficando Por aqui Eu vou deixar Vocês aqui Com lindas imagens Desse veículo Mais uma vez Agradecendo A Honda Raiasa Em Rio das Ostras No Rio de Janeiro A nossa consultora Cristiane E a toda a equipe Que atenderam a gente Muito, muito legal Com maior carinho Obrigada Um beijo Ai gente Amei Estar conhecendo Hoje aqui O City Hatback Super legal Espero que vocês Também tenham gostado Altão Super em contato Com a natureza Linda demais É a Honda Raiasa Que nasce Em Rio das Ostras No Rio de Janeiro Obrigada Um beijo E olha só A frente Olha esse conjunto Ótico Que coisa linda Um beijo 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 Um beijo